E qual você acha melhor a estratégia de vendas de produtos na internet? Vamos lá. Para começar, não existe instalação grátis. Alguém paga a conta. Não tem almoço grátis. Alguém paga essa conta. O que você pode fazer é o seguinte, você está dando a instalação grátis para o cliente, o dono do provedor está pagando do bolso dele. Quando ele faz isso, ele só está aumentando o prazo de retorno do contrato dele. Só que você que é provedor, que está me assistindo, você sabe muito bem fazer isso. Só que você tem que saber muito bem o teu custo de instalação. E outro detalhe, existe uma pequena pegadinha que alguns provedores fazem. Você pode fazer no teu, eu sugiro até que faça. Instalação grátis, só que a mensalidade é adiantada. E você não propagandeia que a mensalidade é adiantada. A mensalidade é adiantada, você fica no sapatinho. Então na hora de fechar o contrato, olha o senhor, o técnico está indo aí fazer a instalação, ela é grátis. Só que a mensalidade é adiantada, é a mensalidade de 90 conto. Então aquele custo de instalação, vamos supor, se foi de 200 reais, e a mensalidade é de 90, ele amortizou esse custo com os 90 de entrada da mensalidade. Então a mensalidade adiantada, ele acabou ficando com um custo só de 110, que ele vai amortizar num contrato fidelizado. Então quem sabe muito bem jogar esse jogo, começa a se dar bem no jogo. Só aumenta o prazo de retorno, não faz diferença nenhuma. Só aumenta o prazo de retorno. Se você sabe lidar com juros e prazo de retorno, você está vendo a jogada. E aí